Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês novamente informações sobre PES 2019 Dessa vez a Konami liberou em seu site oficial todas as informações oficiais sobre licenças e estádios oficiais que já chegaram no PES 2019 Galera, todas essas informações são oficiais e estão disponíveis no próprio site da Konami Então pra você que quiser estar lá dando uma olhada, tá deixando aqui no link na descrição Mas lembrando, já deixa o seu like que você que curte os vídeos de PES pouco, mano, 10 dias praticamente para o lançamento oficial do jogo Então cara, velho, estamos a mil por hora e se inscreve no canal porque assim que o jogo sair também eu trarei tudo sobre ele Também já deixa o seu like aí e vamos lá começar Bom galera, só vale lembrar que quando o PES sair eu trairei algumas séries aqui pro canal Só que ainda não decidimos quais serão essas séries, pode ser uma estrela ou até o modo carreira no FIFA Ainda decidiremos lá no meu Facebook pessoal Então pra você que não me adicionou como amigo ainda, vai lá e me adiciona Porque eu estarei fazendo constantes votações para determinar o futuro aqui do canal Vou perguntar novas séries, jogadores, pelo contrário caso eu faça uma carreira de treinador Então é de suma importante vocês irem lá e me adicionarem como amigo Só lembrando, se eu fosse vocês já iam agora e me adicionavam Porque eu só vou aceitar um amigo quando bater 4 mil amigos apenas Porque eu vou deixar um espaço para as pessoas, para os meus conhecidos, é claro Então vai lá e me adiciona rápido Antes que eu lote esses 4 mil amigos e vocês acabem por não participar dessas votações Por perdê-las, né cara? Então já vai lá nesse exato momento e me adiciona Que eu vou estar deixando aqui no comentário, no link na descrição também Vai lá me adicionando no meu Facebook que é de suma importância Bom galera, finalmente temos as licenças, a lista das licenças e os estádios oficiais do PES 2019 Eu já trouxe um vídeo uns atrás que eu falei que vazou uma possível lista dessas novas licenças E iremos conferir agora se essa licença é oficial ou não Lembrando que não só se trata das ligas galera Mas também falaremos dos times que estarão presentes no jogo galera Só que em questão de estados pessoal, é basicamente o que nós já esperávamos que teria Só que quando formos falar de licença, as notícias não são animadoras Porque vocês verão daqui a pouquinho Para começar pessoal, vocês estão aí na tela com todos os times parceiros anunciados até o momento Apenas não entendemos, é porque o Milan não está aí Já que o Milan é parceiro oficial da Konami E ele não está nessa lista de todas as parcerias Mas vocês estão aí na tela de todos os parceiros para o PES 2019 Lembrando que essas parcerias dão direito É claro que se eles estiverem de acordo ao clube O estádio, as faces dos jogadores As faces escaneadas, é claro, com um grau de qualidade muito elevado As outras faces das equipes que não são parceiras E assim vai, sem falar que também incluem Legends para o MyClub Então realmente é de suma importância ter parcerias com diversos clubes E eles também estão sim fechando parcerias com grandes clubes do futebol mundial E agora pessoal, vocês estão aí na tela com todas as ligas anunciadas Fiquem tranquilos porque tem ligas fictícias que não estão aí pessoal Tipo a FC Champions League, a Liga Pla, a Liga Peu Porque eles não incluíram aí por todos os anos estar licenciado no jogo Porque são ligas fakes né cara, eu estou precisando de muita negociação São realmente as ligas reais que temos no futebol atualmente E em breve pessoal, eles devem atualizar E pelo jeito pessoal, uma liga que vinha sendo muito especulada nesses últimos dias Que era a liga chinesa, acabará assim por não vir ainda nessa versão do PES 2019 Nem DLC é claro, mas a colombiana sim pessoal E em breve eles devem anunciar a liga e incluí-la no site Vocês estão aí na tela com todas as ligas que virão licenciadas no jogo Basicamente no mesmo esquema do que foi o PES 2018 Com as ligas que estavam genéricas Praticamente continuando para o PES 2019 Tipo a Premier League, a La Liga E as outras ligas que eles anunciaram serão incluídas Para chegarem já no lançamento do jogo Aí como eu já falei anteriormente, não está a liga colombiana Porque eles ainda não anunciaram oficialmente Coisa que deve ocorrer já nos próximos dias E bom pessoal, falaremos um pouquinho sobre a liga espanhola galera Uma coisa que realmente deixou muitos fãs decepcionados para esse ano É que diferentemente do último ano Que foi o PES 2018 que tivemos O Atlético de Madrid, o Barcelona e o Valencia licenciado na liga espanhola Nesse ano teremos apenas o Barcelona licenciado galera Ou seja, todas as outras equipes de toda a liga serão genérica Incluídas a primeira e a segunda divisão Mano, isso é muito, muito, muito zoado cara Eu acho que a Konami só não inclui o Barcelona nos outros da Europa E exclui de vez essa liga do jogo Porque os jogadores ainda assim estão presentes Então essas equipes genéricas No caso só são os escudos mesmo e os uniformes Mas todos os jogadores estão bem reais Como são na realidade atualmente Então realmente é muito negativo ver que A liga espanhola praticamente estará tudo, tudo genérico A não ser o Barcelona Isso é muito negativo para a franquia E para todos nós que jogamos o jogo né galera E como nós não imaginávamos Eles perderam sim de vez a licença do Atlético de Madrid Até por isso mesmo que o Wanda Metropolitano Esteve deixando o jogo no PES 2019 Não só o Wanda Metropolitano Mas a equipe licenciada também E os clubes alemães pessoal serão apenas dois Que é o Schalke 04 e o Bayer Leverkusen galera Teremos algumas equipes serão incluídas no PES 2019 É claro o Borussia Dortmund Que muitas pessoas estavam me perguntando Não virá porque eles simplesmente interromperam do nada O contrato de parceria que eles tinham com a Konami E só teremos duas equipes alemãs presentes no jogo Só para deixar bem claro Eles não estarão em uma liga fictícia Ou seja, em uma liga alemã genérica E sim nos outros da Europa como vemos todos os anos É claro que com Pets ou Options Files Eles acabam por corrigir isso Incluindo até a Bundesliga no jogo Mas tem pessoas ainda que jogam no Xbox One Que não tem acesso a esse tipo de PET né velho Então realmente fica muito difícil Para as pessoas que jogam nessas plataformas E nesse ano galera também não teremos A segunda divisão da Itália e da Espanha Sim, acho que é basicamente por isso Pelas equipes verem praticamente todas as genéricas Eles acabaram por excluir de vez do jogo No último ano tivemos sim a primeira e a segunda divisão Da liga espanhola no PES 2018 Só que na primeira divisão tinha essas equipes Que eu já citei para vocês Que é o Atlético de Madrid, o Valencia e o Barcelona Licenciado Sendo composto por todo o resto genérico E na segunda divisão também era assim Só que todas as equipes genéricas Com seus jogadores licenciados Só que não tem muitos jogadores de nome mesmo Muitos jogadores muito conhecidos Na segunda divisão da Espanha Então não fazia sentido Deixar essa liga lá só para simplesmente Regredir um pouco o jogo a mais né cara Porque está uma liga ali que não tem muita importância A galera não joga muito E está genérica É claro que é interessante Para quem joga Para quem inclui options files E também joga a Master League Que tem aquele critério de rebaixamento E deixa o jogo bem mais real Mas nesse ano Eles optaram por excluir a segunda divisão da Espanha Não só da Espanha Mas também como a da Itália E agora vamos deixar as acessões um pouquinho de lado Já que vimos que as notícias não são nem um pouco positivas Essas coisas que eu destaquei para vocês pessoal São as novidades para o PES 2019 O que eu não citei é basicamente do que teve no PES 2018 Ou que já foi anunciado nas próprias tours Ou seja, as ligas que já foram anunciadas Viram exatamente como são na realidade Sem nenhum time genérico E com muitos estádios também que serão inclusos ao jogo Então não sei por que ficar citando isso no vídeo Que são coisas que eu já citei em muitos vídeos passados E agora falaremos um pouquinho sobre estádios Que também ao lado dessas licenças Tivemos sim divulgado de forma oficial Pela Konami em seu site oficial Ao total pessoal teremos 42 estádios já no lançamento do game Fora os outros é claro que vão chegar via DLC Esse número pessoal deve chegar até 50 estádios Até o fim do PES 2019 e o lançamento do PES 2020 Além de estádios que ainda serão inclusos pelas DLCs E alguns ainda que serão anunciados Eu acho muito difícil nós esperar Que eles anunciem alguns estádios Para incluir ainda nesse PES 2019 Porque quando ele costumou fazer isso Quando eles costumam anunciar alguns estádios Depois do lançamento do jogo Normalmente vemos esse estádio chegando só lá no lançamento do outro jogo Ou seja, pode ser que eles anunciem um estádio Depois que o PES 2019 for lançado E só cheguem lá para o PES 2019 Infelizmente isso acontece Porque eles tem muitas coisas para focar E muitas coisas para trabalharem E acaba que essas coisas que vem chegando depois Vão entrando no final da fila Acaba não tendo tempo hábil Para eles incluírem já na mesma versão do jogo É claro, para você que ainda não viu A lista de estádios completa Vocês estão aí na tela Ou até vou tirar um vídeo aqui no card E o vídeo que eu falo melhor sobre essas informações É claro que eu não vou ficar repetindo o nome dos estádios Para não acabar ficando muito repetitivo Para quem realmente acompanha aqui os vídeos do canal E bom galera Agora teremos uma coisa que realmente é uma polêmica Cara Foi a principal polêmica E a principal gafe dessas informações Que realmente Dá para citar assim Que foi a Liga Espanhola estar totalmente genérica Mas realmente porque foi uma coisa que ninguém esperava Por alguma cagada da CBF pessoal Tanto no FIFA como no PES A princípio é claro A seleção brasileira virá com seus elencos Tudo fake galera Segundo a Konami Estão tentando se resolver isso o mais rápido possível Para incluir de forma correta via DLC Mas isso já é oficial De que quando vocês comprarem o PES e o FIFA A seleção brasileira virá totalmente genérica Acredito que não com seus jogadores Porque os jogadores não são negociados com a CBF Mas sim com suas equipes que eles apitam Mas sim com seus logos E com seus uniformes genéricos E segunda notícia que vocês estão vendo aí na tela pessoal Tem pessoas que não entendem por estar em inglês Mas traduzindo aqui ao pé da letra Dá para se entender que Segundo essa informação Os jogadores da seleção brasileira virão todos genéricos Era no lançamento do jogo E o curioso pessoal É que os jogadores da seleção brasileira Estarão genéricos Mas os jogadores que atuam na seleção brasileira Neymar, William, Filipe Coutinho Estão licenciados nas suas respectivas equipes Então eu não entendi o porquê disso né velho Mas a Konami falou que irá se fazer o mais rápido possível Para corrigir esse problema E segundo essa informação também Os uniformes e os logos da seleção brasileira e da CBF Virão 100% licenciados Eu não entendi basicamente como é que isso irá funcionar Porque segundo essa informação Os jogadores não virão licenciados Mas os uniformes virão Eu não sei o porquê O que aconteceu Para isso estar acontecendo Mas isso é muito escroto cara Porque todos os anos Vem totalmente licenciado nos dois games E o porquê Que não sabemos até o momento Virá totalmente genérico Isso realmente é muito negativo Para nós que somos brasileiros Que gostamos de pegar a nossa seleção E jogar no jogo E hoje também pessoal Foi de Adakonami apresentar de forma oficial O jogo final a membros de Hong Kong Vemos na foto pessoal Que teremos sim apenas os times chineses da AFC Mas não a liga infelizmente Ou seja, teremos aquela liga fictícia Que eles criaram no jogo Onde tem algumas equipes Mas a liga chinesa em si Como veremos no FIFA 19 Ainda não teremos para o PES 2019 Pelo menos ainda por esse ano Só vale lembrar Que eu já falei no vídeo passado Que eles incluíram sim A liga chinesa completa Com todos os seus uniformes E os jogadores Na base de dados do jogo Então isso é muito interessante Porque quem sabe Em um futuro próximo Essa liga completa Esteja sim chegando ao jogo Infelizmente ainda não chegará nesse ano Só que vamos torcer Para que nos próximos Já esteja presente 100% licenciada E bom pessoal Para encerrar o vídeo de hoje Eu trarei a última informação Bom, já não é novidade para ninguém Que a UEFA Champions League E a Europa League E a Supercopa da UEFA Virar genérica Para o PES 2019 Por eles assinarem Um contrato de exclusividade Para o FIFA 19 Nesse ano É até estranho Nós falarmos isso Porque até um ano atrás Essa história era totalmente oposta Eles estavam assinando Contratos de exclusividade Com o Konami E 10 ou 12 anos depois Se não me engano Eles voltam sim A ser exclusivas do FIFA E tivemos sim liberadas Como é que será chamado O logo oficial Desse torneio genérico Como é que ele chegará No PES 2019 Como será o seu logo E seu nome oficial Bom, muitas pessoas Estavam especulando Que poderia ser o mesmo Que vemos no FIFA atualmente A Champions Cup Só que seria muito impossível Adicionarem esse nome Porque como eu já Noticei para vocês anteriormente Esse já é o nome do torneio De pré-temporada Que estará presente no jogo A International Champions Cup Então não faria sentido Eles incluírem o mesmo nome Para a Champions League Então eles anunciaram sim Qual será o logo utilizado E qual será o nome fictício Para esse campeonato Bom, pessoal O European Club Championship Que eles não anunciaram Qual é cada um Mas eu vou deduzir Que pode ser a Champions League Esse primeiro aí Que vocês estão vendo Douradinho na sua tela O logo, né Logo fictício Logo genérico Infelizmente não tem nada a ver Com o que vemos atualmente E não dará aquela realidade De Champions League Muito infelizmente, né Porque vemos um torneio Completamente diferente O formato, pelo menos Os placares e a bola Eu acho que eles tentarão Sim fazer alguma coisa semelhante Como vemos na realidade Europa Masters Cup Que eu acho que isso daí Já é a Copa Europa League Sim, galera O torneio secundário da Europa Eu acho que vira assim Com esse nome Eu não estou falando que é Porque eles não anunciaram Só liberaram essa imagem Mas fica meio claro já Para deduzir qual será Qual torneio, né Então essa Europa Masters Cup Provavelmente será A Europa League Sim, genérica e fictícia No jogo E essa Europa Super Cup Que eu acho que é A Supercopa da UEFA Que no caso é Quem venceu a Champions League Com quem venceu a Europa League No ano seguinte Eles fazem um jogo Para determinar Quem é o melhor time da Europa Então eu acho que será Esse torneio Então esses três torneios Serão os torneios Fictícios europeus, né galera Eu acredito sim Que será meio semelhante Como vemos a Libertadores Atualmente no PES 2018 Ou seja O torneio continental genérico Infelizmente É a realidade do PES 2019 Atualmente Já no lançamento do jogo Eu pensei realmente Que essas licenças Que o PES realmente Viria forte E licenças nesse ano Mas Mano As notícias que eu falei Nesse vídeo Não foram nem um pouco positivas Principalmente relacionado A La Liga Santander Né galera Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo O vídeo ficou muito, muito bacana Todas essas informações São oficiais Estão no próprio site da Konami Pra você que quer ver Tá aqui no link Na descrição Me adiciona no meu Facebook O mais rápido possível Antes que lote Você não conseguirá mais Me adicionar Infelizmente Então já vai lá agora E me adiciona Eu vou ficando por aqui Galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos E até a próxima E... Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.